Seu nomezinho tá lá, querido. Não é só o seu. Fique tranquilo. Você vai ter muita gente na sua companhia com visto caçado. Não vamos parar. Não vamos retroceder. Se o Trump ganhar, ó, pra você. Pra vocês todos. O lado é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Façam o tal do CCC. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Meus amigos, ingressei com uma representação junto ao Ministério Público Federal pra que seja apurada de forma criteriosa a conduta do delegado da Polícia Federal O senhor Fábio Alvarez Chorra. Nós somos surpreendidos com a notícia de que o eminente deputado Marcel Van Harper estava sendo objeto de um inquérito junto ao Supremo Tribunal Federal provocado pela Polícia Federal que por sua vez internamente foi provocada pelo senhor Fábio delegado de polícia por palavras que Marcel Van Harper proferiu na tribuna da Câmara onde ele questiona o documento que embasou a prisão de Felipe Martins que foi produzido por esse delegado que encontrou nas palavras dele indícios de que o senhor Filipe Martins haveria viajado para os Estados Unidos e isso ensejaria a possibilidade de fuga no inquérito. Pode tirar Bruno depois vocês podem assistir o vídeo completo nas redes do senador Rogério Marinho isso que ele está falando tanto a reclamação do deputado Marcel Van Harper quanto agora o pronunciamento do Fábio Chorra são muito felizes muito felizes lembre-se o Felipe Martins ficou preso seis meses mais ou menos meio ano em condições muitas com a população geral como preso comum por conta de mentira falsidade produzida por esse delegado da Polícia Federal Fábio Chorra que é o grande quando a gente fala dos delegados da Polícia Federal que são putinhas do Alexandre Moraes a maior putinha do cabaré é justamente esse Fábio Chorra é o cara que ele não só obedece ordens ele não cumpre ordens ele produz informações inclusive falsas a respeito de pessoas e cria certamente falsidades contra mim cria falsidades como essas que levaram uma pessoa inocente com base numa informação falsa a passar seis meses dentro da prisão seis meses dentro da prisão o senador Rogério Marinho então apresenta agora uma representação à Procuradoria Geral da República e eu não vou nem fingir que a gente ainda tem PGR porque certamente o Paulo Gonê vendeu a alma ao demônio e quando eu digo vendeu a alma ao demônio muitas vezes pensa que a gente vende a alma ao demônio que o demônio aparece igual um episódio do Chapolin e fica ali uma coisa fantasiosa mas aquilo é uma representação do que você realmente faz o Paulo Gonê é um cara que era tido como católico fervoroso uma pessoa que tinha o Daltando Alain uma vez falou pra mim não duvido que ele se curve uma pessoa que tem uma carreira linda que vai preservar a biografia dele como dizia o outro o Sérgio Moro e no final das contas eu eu dizia olha vendeu a alma ao demônio ninguém chega a posição que ele chegou sem ter vendido a alma ao demônio então eu não tenho esperanças no nosso PGR mas tá feita tem que ser feito o requerimento que o Rogério Marinho fez a Procuradoria Geral requerendo investigação da conduta do Fábio Schó não pode não requerer não pode deixar passar isso em branco isso não pode passar em branco então de novo a produção do relatório que embasou a prisão do Felipe Martins que abre aspas pode indicar a prática de um crime doloso ou no mínimo uma infração disciplinar tá correto o senador registrou várias matérias jornalísticas que apontaram que a prisão foi baseada numa ligação falsa e portanto a investigação instaurada pelo STF contra o deputado Marcelo Van Hatten o que chamou por ter chamado o Chor de bandido desrespeita completamente a inviolabilidade do mandato parlamentar na verdade na verdade tá dizendo aqui né abre aspas pois ele buscou da tribuna da Câmara dos Deputados denunciar uma situação grave praticada por autoridade pública integrante do Poder Executivo Federal algumas coisas precisam ser ditas aqui primeiro parabéns de novo ao senador Rogério Marinho me representa dessa forma finalmente alguém se levantou não pode deixar passar batido e essa história do Felipe Martins precisa ser desenrolada e a gente tá trabalhando pra isso inclusive aqui nos Estados Unidos de onde de onde alguém do controle de fronteira inventou coisa pra consubstanciar o que disse esse Chor delegado Chor não devo chamar essas pessoas de delegado eu tenho que parar de fingir que eu tenho algum respeito pela posição não tenho respeito nenhum essa putinha não tenho respeito nenhum por essa gente segundo nós estamos começando a ter esses caras esses pretensos delegados esses milicianos que estão virando estrelas eles eles têm mesmo que ser chamada atenção pra eles pra eles serem responsabilizados pelo que eles estão fazendo em favor da ditadura no Brasil essa gente essa gente como o Fábio Chor ela não tá não pode alegar ah eu tô cumprindo ordem eu só acato ordem ele tá produzindo os conteúdos que abastecem a ditadura e vão ser responsabilizados vão ser responsabilizados vamos chamar atenção Fábio Chor você fique sabendo nesse projeto de lei da Salazar contra aqueles que atentam contra a liberdade de expressão esse projeto que tá pronto pra ser votado e que se Deus quiser será votado ainda esse ano na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos seu nomezinho tá lá querido não é só o seu fique tranquilo você vai ter muita gente na sua companhia com o visto cassado e não só visto cassado o próximo passo é a gente partir pra sanção patrimonial não vamos parar não vamos retroceder se o Trump ganhar ó pra você pra vocês todos pra vocês todos e mesmo que não ganhe a gente vai continuar empurrando mas se ganhar ai 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 a gente vai falar sobre isso no programa de hoje seu nome tá na lista seu nome tá na lista especialmente esse caso do Felipe Martins está sendo discutido aqui com o Congresso com o Comitê Judiciário enfim em breve novidades a esse respeito mas ainda sobre o Shaw ele tá ele é um dos caras que tá envolvido porque que eu digo né a lei diz que qualquer um que haja violando os direitos da primeira emenda né equivalentes à primeira emenda de um cidadão americano fica inadmissível pra entrar nos Estados Unidos o Fábio Schorr ele tá altamente envolvido num dos casos que levou inclusive a suspensão do X no Brasil eu não sei exatamente ainda detalhes do caso mas na ocasião o senador Marcos Duval teria usado nas redes sociais as suas redes sociais pra cobrar esse Fábio Schorr e compartilhar as postagens da filha do Oswaldo em que teria exposto dado teriam sido expostos dados do Fábio Schorr isso teria servido como justificativa pro Alexandre ordenar a suspensão à conta do Marcos Duval e o restante é história né o X não cumpre e a coisa vai adiante nesse sentido é importante fazer uma diferenciação uma coisa é cobrar um agente público como o senador Rogério Marinho Marcelo Van Raten fizeram como muitos fizeram no caso inclusive do delegado que cumpriu uma ordem do Alexandre e foi premiado com uma promoção lá pro cargo na Europa o cara lá do aeroporto de Roma identificar os caras que agem à margem da lei é legítima e essas pessoas esses agentes públicos precisam ser identificados tornados públicos e podem sim ser constrangidos pelos seus amigos pelo seu ciclo social eu teria vergonha de sentar na mesma mesa que o Fábio Schorr que ser amigo que se chamar pra um churrasco que conviver socialmente eu teria vergonha e acho que os amigos tem que se afastar dessas pessoas mesmo porque são pessoas mais são pessoas podres podres e todos nós e mais podres e pagas com o nosso dinheiro todos nós cidadãos temos o direito de cobrar qualquer agente público a respeito da sua conduta e identificá-lo na pessoa física não como instituição porque dentro da Polícia Federal tem muita gente boa ainda eu acho que é uma minoria eu acho que muita gente que é boa tá pecando pela omissão mas tem muita gente boa eu tenho fontes que são policiais federais eu tenho amigos que são policiais federais agora a distinção que é importante fazer é não pode fazer o tal do doxing isso é importante reunir é publicar informações pessoais endereço número de telefone com o intuito de intimidar ou direcionar a ação na vida da pessoa isso não dá pra fazer isso é isso é escabroso isso é nojento tua família do Fábio Show não tem nada que ser cobrada mãe, os filhos o que que seja mostrar a família do cara além de ser uma ideia de merda porque só nos atrapalha é acima de tudo imoral imoral essas pessoas não tem absolutamente nada a ver com isso e o problema é com a ação pública desse sujeito e não com a sua ação privada o que ele faz na sua vida privada é problema dele o caminho correto então é esse é o seguido pelo Rogério Marinho e antes dele pelo Marcelo Arraten e seguido aqui que é a cobrança pública dos atos de uma autoridade de um agente público o nome é agente público funcionário público o Fábio Show não pode ser demitido porque ele é funcionário público público significa que ele atende a todos ao público e que não tem direito a privacidade anonimato esse que também não tem nenhum pudor em destruir a reputação dos outros com seus falsos dossiês fantasiados de inquérito agora envolver família não dá envolver filho não dá sou contra sou contra me manifesto sempre de forma contrária deixa o cara lá cobra o cara e em torno de família não nós não somos essa gente nós não nos utilizamos dos mesmos meios dessas pessoas agora dentro dos instrumentos legais meu amigo não tem ombro não tem ombro a gente vai até as bolas opa eu sei que você não aguenta mais ouvir eu pedi pra você fazer o triple c curtir comentar e compartilhar mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo então ajuda a gente aí brigadão olá e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo o canal olavo edu carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independentes dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas eles fazem um ótimo trabalho por isso se inscreva no canal e curta o vídeo aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra basta você acessar o meu canal e o site do paulo figueiredo show está ao vivo todas as terças e quintas às três da tarde no meu site você também pode apoiar o meu trabalho todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença assinar é fácil e acessível e eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o olavo edu carvalho que oferece 20% com isso você pode me apoiar com apenas um pouco mais de 5 dólares por mês que é menos do que uma promoção do Big Mac além disso você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas além de desconto nos meus cursos o link e o cupom estão na descrição agora se você está em uma condição de vida abençoada talvez você possa dar uma contribuição mais significativa tanto financeira quanto intelectual se tornando meu patrono coach com um compromisso de 50 dólares por mês você faz parte do nosso grupo de whatsapp participa das nossas reuniões mensais de zoom dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias e você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil você imagina o impacto que você vai poder causar desde dezembro de 2022 eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil as minhas contas e meus ativos congelados meu passaporte cancelado tudo a mando do Alexandre sem justificativa então se você tem condições e quer ajudar mais o seu país mas não sabia como essa é a oportunidade que você estava esperando junte-se a nós faça a diferença e não me deixe sozinho